Pessoal, aqui na Finlândia, em Helsinki, há duas companhias que fazem esse passeio de barco. Olha o tamanho do barco! De Helsinki até Tallinn, ou seja, entre da Finlândia até a Estônia. Eu comprei o passeio com a empresa Ekeroline. Aqui está saindo a outra empresa. São duas empresas, uma sai de cada um dos lados. Eu estou aguardando para sair por aquele lado. Olha o tamanho do barco, o luxo que é. Vale a pena esse passeio aqui para conhecer um outro país, a Estônia, saindo de Helsinki. A Estônia. A Estônia. A Estônia. A Estônia.